Sabia que 2% dos brasileiros com mais de 40 anos tem glaucoma e ainda nem sabem disso? A doença pode levar a cegueira se não tratada a tempo. Por isso é muito importante procurar um oftalmologista e fazer os exames preventivos. Em Rio Preto, muita gente admite que faz tempo que não verifica a saúde dos olhos. O exame é simples e rápido. Em menos de 5 minutos, o paciente fica sabendo o nível da pressão ocular. Se estiver alta, pode ser sintoma de glaucoma. Como está a pressão do olho? Está ótima, graças a Deus. Ou seja, tem que se prevenir, tem que se cuidar. É o que o povo fala e a gente procura seguir o mandamento. Na semana de combate ao glaucoma, várias ações de prevenção são realizadas em Rio Preto. O principal foco dessa campanha é a informação para que o paciente saiba o que é glaucoma, como essa doença pode trazer repercussões gravíssimas para a sua saúde ocular e para a qualidade de vida do paciente. Pesquisas revelam que no Brasil existem pelo menos 1 milhão de pessoas com glaucoma. O mais preocupante é que a maioria das pessoas que tem a doença não sabe. Isso porque geralmente o glaucoma não provoca sintomas e o exame clínico é essencial para o diagnóstico. É exatamente aí que está o problema. Estudos comprovam que os brasileiros não têm o hábito de pelo menos uma vez ao ano marcar consulta com o oftalmologista. Qual foi a última vez que você foi ao oftalmologista? Oftalmologista, vixi, faz anos, hein? Faz uns 10 anos. Fazer um ano já que a última vez que eu fui para a empresa eu tive que ir, né? O glaucoma é causado pelo acúmulo do líquido chamado humor aquoso, que circula no interior do olho. Isso ocorre devido à produção desordenada do líquido ou pela obstrução do canal pelo qual ele normalmente sai do olho. Essa anormalidade provoca o aumento da pressão intraocular, compromete os vasos sanguíneos e, por fim, gera uma lesão no nervo óptico. Se o processo não for controlado, pode levar à cegueira. O tratamento do glaucoma é feito, na grande maioria, com o uso de colírios, que vai abaixar a pressão intraocular e, quando necessário, quando houver indicação, é indicado cirurgia para o paciente. Dona Rosa aproveitou a campanha de prevenção e fez o exame para ficar despreocupada. A gente tem que se gostar da gente e se preocupar com a gente, porque não tem que ficar esperando ninguém mandar aí. A gente mesmo tem que correr atrás.